Os memes na internet descrevem com perfeição que esse trem verde é bom demais da conta. Explode na boca o sabor na pizza, naquele hamburgão, gourmetiza o salgado e vou dizer, taca maionese verde no concreto que a gente mastiga e diz que tá bom. Aqui em Goiás, nada de ridiqueza na hora de apreciar esse condimento pra lá de gostoso. Quem vem de fora fica encabulado quando a gente aqui em Goiânia exagera na quantidade. Tem base? Mas vamos deixar de aluguel. Isso aí é molho ou maionese verde? Uai, aqui o povo fala que é maionese, né? É molho. Molho e maionese? Conheço como molho. É os dois. É molho e maionese. É mais suave que a maionese. A maionese tem um gosto mais forte. Ela dá um sabor diferente do sanduíche. Agora que a gente não está, porque é muito gostoso. O molho e a maionese. É bom, é gostoso. Cai bem como no sanduíche quanto na batatinha. Muito bom, saboroso, gostoso. Vamos estrovar só mais um pouquinho. A gente quer saber por que os goianos gostam tanto desse trem. É o goiano que gosta do negócio mesmo. O sabor dá uma cremosidade, dá um gostinho especial, um diferencial. É só comer e sentir o sabor. Nossa senhora, não tem nem como explicar. É o clemento essencial aqui para o sanduíche. É ótimo. Vamos? Maionese ou molho verde não importa. Aqui em Goiás é quase impossível encontrar alguém que nunca experimentou essa delícia. Há quem diga que aqui existem dois tipos de pessoas. As normais e as que, como eu, que não tem nenhum miserê na hora de saborear esse trem bom demais da conta. É difícil saber quem é o dono dessa ideia. Mas o seu tico garante que há 35 anos fabrica a própria maionese verde, como ele mesmo batizou a receita. O sucesso é tanto que hoje os clientes da sanduicheria consomem 300 litros por semana. Fiz vários testes com azeite, com pimenta e descobri o cheiro verde. O cheiro verde adaptado com a maionese ficou uma coisa fabulosa. Inclusive, a maionese é fabricada diariamente para não haver risco de contaminação, coisa assim. E, por incrível que pareça, o segredo dessa maionese verde são os ingredientes frescos. Eles têm que estar extremamente frescos. Não adianta você fazer uma maionese verde com ingredientes de baixa qualidade. Mas depois de tanto tempo dá para ensinar a receita? Não, tranquilo. Se quiser, a gente passa a receita. Vamos lá, então. Vamos lá. Para essa receita, nós vamos precisar de 1 litro de óleo, 1 maço de salsinha e cebolinha, 6 pimentas médias de cheiro, 1 colher de mostarda, 3 ovos e sal a gosto. Vamos começar pelos ovos. Segundo, a mostarda. Você tem a pimenta, você coloca sal a gosto e põe essa parte para bater. O cheiro verde. Pode colocar tudo de uma vez. Começa a acrescentar o óleo. Atingindo esse ponto aqui, um ponto cremoso, você faz uma adição de óleo. Vem aqui no pulsar. A maioria do pessoal erra aqui. Completa com o óleo. E aí você vai ajudando o liquidificador devagarzinho. O ponto ideal é você fazer assim e ele não cair da colher. Foi uma receita muito rápida, prática, fácil de fazer. Mas sem provar ela in natura mesmo, sem nada, só para a gente poder sentir. E sem conservantes. O cheiro da pimenta de cheiro, lógico, né? Muito boa. É por isso que faz tanto sucesso. Gente, que coisa boa. Como é boa mesmo. Uma delícia. Parabéns. Isso aqui é uma receita que tem... Não pode ter química. Química tira o sabor. Esse sabor que você sentiu é o gosto da pureza. Da pimenta, da salsa, da cebolinha. A mostarda dá um toque final para poder dar o complemento dessa maionese verde. Andando pela cidade encontramos uma outra receita diferente. Só que aqui o Cleiton diz que a dele é molho. Olha a dúvida de novo. Há 12 anos, ele começou a pesquisar os sabores até chegar no ideal, aprovado pelos clientes. A gente foi adaptando, foi professionalizando e os clientes, como se diz, eram nossa cobaia. Nosso cliente mesmo que chegou, né, um Cleiton? Eu acho que está o ideal. A gente manteve e foi um sucesso, graças a Deus. Você ensina para a gente esse sucesso? Sim, ensino sim. Vamos lá. Bora. Desta vez, além de um litro de óleo, vamos usar um maço de salsinha, cinco ovos, uma colher de tempero pronto, meia cebola grande, 200 ml de vinagre de limão e uma colher de sal. O processo é quase o mesmo. Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador, menos o óleo e bata por uns 12 minutos. Depois, vai colocando o óleo aos poucos, até achar o ponto ideal. Muito rápido de fazer, como outros molhos. Agora é hora de provar também, né? Vamos ver. Degustar e ver se está aprovado, né? Vamos guardar a máscara aqui. Vou fazer do jeito que eu gosto. Dá licença, que nós vamos agora ver se realmente ela vai fazer um efeito saboroso no nosso xistudo, que também é uma tradição aqui de Goiás. E bom apetite! Vamos provar aqui agora, né? Foi bastante, sem miséria!